Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar uma receitinha poderosa que vai sacudir de vez o crescimento das nossas madeixas e fortalecimento dos nossos fios. E hoje eu trouxe um produto natural que vocês amam e os meus cabelos também são apaixonados. Eu estou falando do chá de hibisco natural. No canal já tem receitinha que eu já ensinei como fazer o tônico, já ensinei como fazer o mel, como aplica no cabelo, como usar dentro de outros produtos. E hoje ele é um dos componentes que vai compor a receitinha que vai ajudar no crescimento e fortalecimento dos nossos cabelos, desde a raiz até as pontinhas. Querem ter cabelos fortalecidos e saudáveis, é preciso investir. E o outro produto que eu já venho apresentando aqui no canal, que passou a fazer parte da minha rotina, é o suplemento vitamínico da Happy Hair. Já falei sobre ele em dois vídeos aqui no canal, já fiz uma receitinha também com ele na semana passada, deixei aqui para vocês. E hoje eu vou unir esse suplemento vitamínico ao tônico de hibisco. O tônico de hibisco, vocês sabem que ele fortalece, estimula o crescimento dos cabelos e deixa o nosso couro cabeludo mais saudável. Juntamente com esse suplemento, que contém 19 ativos, que estimula o crescimento dos fios, fortalece, ajuda no fortalecimento das nossas unhas. É poderoso para deixar a nossa pele com elasticidade natural, aquela hidratação perfeita, além de aumentar a nossa imunidade. Ele contém 19 ativos, que tem um vídeo também que eu já expliquei cada um deles. Hoje, para o tamanho do tônico que eu preparei, tem quase 100ml de tônico aqui, eu vou usar apenas uma cápsula dentro desse pote aqui. Não é a cápsula inteira, eu vou cortar e despejar dentro do tônico capilar. Antes de começarmos o preparo da receitinha, quero frisar que ainda que a vitamina esteja dentro do tônico e este possa ser usado todos os dias na raiz do nosso cabelo, o suplemento tem que ser ingerido. Isso porque dobra a função de estímulo do crescimento e combate a queda dos nossos cabelos. Dois produtos poderosíssimos que eu estou unindo para acelerar o crescimento dos nossos cabelos e para quem está com muita queda, o resultado será mais rápido. Porque esse aqui, gente, vocês sabem que é poderoso. E os meus fios começaram a nascer mais nesta região aqui, depois do uso do tônico de hibisco. Olha esses fiozinhos aqui que começaram a nascer. E eu já tinha falado a vocês que essa região aqui da minha cabeça foi de tanto que eu abria o cabelo só desse lado. Os fios começaram a nascer. Olha esse ladinho aqui também, os fiozinhos, chega mais perto. Imaginem quando a gente unir esses dois produtos. Então, vamos começar a preparação agora. Agora, eu vou pegar uma cápsula, abrir e colocar dentro do potinho. Uma é o suficiente, porque esse pote aqui, ele tem quase 100ml. Mas se o seu tiver 100ml fechadinho, chegando até aqui, é uma cápsula apenas. Se vocês fizerem um tônico com 200ml, duas cápsulas. Para cada 100ml, uma cápsula. Esse está um pouquinho a menos, mas não tem problema. Vai ser uma cápsula inteira que é o suficiente. Vou cortá-la, abrir aqui o tônico. E acreditem, na preparação desse tônico, eu aproveitei e bebi uma xícara, porque é maravilhoso esse chá de hibisco. Tem funções para N tratamentos. E ele é muito cheiroso. E agora, vou despejá-la. Despejei a vitamina. Agora, é só fechar. Balançar. E o tônico que vai fazer o nosso cabelo crescer aceleradamente está prontíssimo. Frisando mais uma vez, ele pode ser usado todos os dias no cabelo. E quem quiser fazer uma misturinha de pré-shampoo para aplicar na raiz do cabelo, antes da aplicação dos demais produtos, pode fazer também. E depois que fizer todo o processo de lavagem, aplique novamente o tônico. E depois me contem aqui nos comentários qual foi ou qual está sendo o resultado nas suas madeixas. E agora, meus amores, eu deixo um beijo no coração de vocês. Até mais!